Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Quantas vezes nós estamos medindo os nossos sonhos, os desejos do nosso coração, e nós estamos sufocando-os, porque para nós parece distante demais da nossa mão, parece impossível demais para acontecer na nossa vida. Quantas vezes nós dobramos os joelhos e quando nós vamos falar com Deus, nós nos colocamos na medida do possível. Mas deixa eu falar algo do Senhor para a tua vida. Não existe medida para o teu Deus. Não existe limite para o agir de Deus. Então, quando você for para a presença do Senhor, quando você dobrar os teus joelhos naquele lugar secreto, quando você for externar para Deus o desejo do teu coração, não ponha limites nele. Não meça os seus sonhos de acordo com a tua força. Papai fala para você que ele faz mais do que o que você pede, é o que você imagina. Deus está dizendo que muito mais ele vai fazer aí. Coisas muito maiores o teu Deus vai operar aí neste lugar. Então, em nome de Jesus, para de colocar limites para os teus sonhos, para os teus projetos, para o desejo do teu coração, para de ficar medindo as palavras na hora de ir para a presença do Senhor, e verdadeiramente se lance diante o teu Deus. Sabe por quê? Porque o teu Deus não tem limite para operar, não tem limite para o agir dele. Deus está dizendo que ele vai surpreender a tua vida. A Bíblia vai nos falar que um certo dia, Jacó, ele vai para a presença do Senhor e ele diz que se Deus fosse com ele, nessa trajetória que ele estava fazendo, lhe desse pão para comer, roupa para vestir, e fizesse ele retornar em paz, então ele teria o Senhor por Deus na vida dele. Agora, perceba só uma coisa, tudo que Jacó estava falando era o básico, o básico para a sobrevivência, pão para comer, roupa para vestir, uma paz para retornar, você está entendendo? Ele estava no básico, ele estava pedindo dentro das suas limitações. É, mas deixa eu lhe falar uma coisa, você vai entender que esta caminhada de Jacó foi surpreendida pelo sobrenatural de Deus, porque onde Jacó entrava, Deus acrescentava. Onde Jacó colocava a mão, Deus multiplicava. E a Bíblia vai dizer que quando ele retorna desta viagem, ele volta completamente abastecido e afortunado. Você está entendendo? Deus prosperou e multiplicou na vida dele. Sabe o que é que Deus estava querendo mostrar? Que não tem limites para o agir de Deus. Deus vai além do que nós pedimos ou imaginamos. Deus vai além do que nós pensamos. Está pondo limite aí para o agir de Deus? Está pondo limite para os teus sonhos, para os teus projetos, para os teus planos? Deus está falando para você nesta hora. Ele não vai fazer só o básico. Ele vai colocar nas tuas mãos muito mais do que o que você pediu. Ele vai fazer na tua vida muito mais do que o que você imaginou. Para você isso daí já é coisa grande, por isso que tem hora que você se limita a conversar com Deus, você se limita a externar o teu desejo, o desejo do teu coração para Deus, porque isso daí para você já é algo inalcançável, já é algo distante das tuas mãos. Deus manda falar para você, se prepare aí neste lugar, porque tem coisas maiores e melhores chegando para a tua história. Tem coisas muito mais surpreendentes e abundantes vindo para a tua vida. Papai está dizendo, o teu plano ainda é pequeno, o teu projeto ainda é pequeno, os sonhos que você tem estrenado para ele ainda são pequenos. O que Deus vai fazer na tua vida é muito maior, para mostrar não tem limite quando ele quer fazer, quando ele quer agir, quando ele quer operar. Te prepara para viver coisas tremendas e abundantes na presença do Senhor. Se você crer, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Que Papai do Céu lhe abençoe poderosamente. Deixa a tua curtida. Compartilha essa mensagem com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus, o canal de bênção vai ser você. Tá bom? Então deixa Deus te usar. Beijo grande no coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Amém?